Olhar para o futuro cuidando do presente. Vai virar esporte olímpico em Paris. Primeiro centro de treinamento de breaking do Brasil. Filhos, netos, vai vir todo mundo aqui. O objetivo é a retomada econômica de empresas. Agora é a hora da gente concluir o tão sonhado hospital regional. 10 milhões e 600 mil reais. Hoje em São Paulo, a maior obra do mundo é o metrô da linha 6. Vai entregar 9 mil pessoas só durante a construção. Não há nada mais gostoso do que entregar um equipamento de educação no dia do professor. O estado tinha 100 mil alunos em escola de tempo integral. Hoje, 1 milhão, 1 milhão, 1 milhão de alunos. Projetos em laboratórios, estudos de empreendedorismo e aulas de autoconhecimento. A construção de uma nova barragem, mais de 60 milhões de reais. São Paulo está de volta, estamos mais juntos e fortes do que nunca. Obrigado. Obrigado. Obrigado.